Salve, salve, heróis! Estou eu mais uma vez no canal da Chima Magic, dessa vez, galera, começando aí com vocês o primeiro dia aqui do Mini Ostenta, eu queria que fosse um Ostenta de diamantes, mas vai ser um Mini Ostenta porque resolveram o que a nova lendária que eu tinha falado que eu ia pegar na VIP Zero, ela vai ser barata, então, beleza, vamos nessa. Bem, eu já peguei o negócio de meia aqui, né, e falta ganhar uma vitória na Arena, só que eu já fiz quatro colocos aqui e não deu muito certo, vamos lá, não sei qual é a ideia, eu acho que eu vou enfrentar esse cara aqui, e olha só, reiniciar as chances de Arena está custando um diamante, olha que maravilha, obrigado, Alex, obrigado, Alex, porque realmente fez o negócio ficar bonito. Vamos ver se eu vou conseguir ganhar essa luta, se eu conseguir ganhar essa luta, eu já completo aquela primeira missão ali e ganho mais uma meia, aí já fico com 18 gastos, ou seja, precisaria gastar 200 diamantes só para completar as 20 jogadas, só que eu vou completar até 30, porque eu quero ver se eu consigo fazer 26 todos os dias. Vamos acelerar isso aqui, e vamos ver, vamos ver, tomara que sim, vocês falaram que tem dado ruído nos últimos dias, tem dado ruído ao fundo, eu acho que eu já sei qual é o motivo, é porque o microfone está praticamente do lado da... ganhamos, o microfone está praticamente do lado do desktop, então ele está captando o processador também, né, o cooler e o processador em atividade. Ganhamos aqui a luta, beleza, vamos lá, pega mais uma meia aqui, certo, então, vamos lá, eu não sei nem, nesse primeiro dia eu poderia contar chegar até os 50, né, mas, sei lá, vamos lá, vamos aqui, desejo e perda, ótimo. Agora eu vou fazer, agora eu vou fazer mais 12 aqui, desse, né, 10 aqui, gasta 1000, opa, ganhando bastante besta, bastante besta, isso é bom, vamos pegar mais peça dela aqui, e vou fazer mais 2. Beleza, não deu certo, beleza, não deu certo, mas, beleza, nós temos 26 pecinhas da Brand Hield aqui na VIP Zero, olha que delícia, né, que delícia, e agora nós temos uns 30 aqui, beleza, vamos lá, já olhar aqui, olha, para vocês verem, se eu não me engano é 26 mesmo, eu não me lembro de ter ganho nenhuma peça extra dela, realmente está aqui, 26. Bem, nesse pique de fazer 26, fazendo 26 nos próximos, vale lembrar que eu falei, né, se o cara não fizer nenhuma missão, gastando 3K ele pega 26 também, então, tipo, 26, para quem estava esperando o evento da roleta, gasta 3K aí, e consegue 26 por dia, cara, 26 por dia significa que você vai conseguir um total de 130 peças, ou seja, ou seja, você vai invocar e deixa ela com mais 30 de extras, essas 30 de extras, quer dizer, 50 de extras, essas 50 de extras já é metade do caminho para você levar ela para 4 estrelas, então, se você está pegando e pretende utilizá-la, vale a pena, eu já vou, a minha ideia é essa, fazer 26 cada um dos dias, deixar a Pranfield aí com 3 estrelas e meia, né, tipo, ela vai fazer, vai ser invocada e ainda vai pegar mais 3 fragmentos de estrela, então, essa é a minha ideia, bem, esse foi o primeiro dia, daqui a pouco eu já volto aí com vocês com o segundo dia, até esse, até daqui a pouco. Salve, 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 heróis, é, segundo dia aqui, né, galera, então, bem, já fiz aqui o que tinha para fazer de missão e agora gastar o ostenta mais um pouquinho, então, vamos lá, eu tenho que ir até o 30, fiz 5, tenho que gastar 25, né, então, vamos começar aqui, vamos gastar 2,5 hoje, olha que legal, então, tá aí, ó, começar assim, mais outra de 10, opa, ó, eu achei que fosse a vala, mas tá, ó, 2 mil de cristal de alma, que maravilha, hein, aí, foi bom, e agora são 5, vamos lá, 3 pecinhas da vala, tá bom, umas bandeirinhas roxas, ótimo, vamos lá, agora a gente vai ganhar mais, a gente vai ganhar mais algumas pecinhas da Bran Hilder, e como a gente não ganhou nenhuma peça extra, ainda não vai dar para invocar ela no terceiro dia, a não ser que no terceiro dia a gente ganhe uma peça extra, a gente só precisa ganhar uma de peça extra, ou seja, ganhar 3 peças extras, a gente completa a Bran Hilder, só precisando disso, opa, tá errada a posição aqui, beleza, agora sim, vamos lá, só mostrar aqui como é que ela tá, ela tá 52 agora, 52 barra 80, amanhã, pego mais 26, vou para 78, só que se eu pegar, se eu pegar uma extra dela, eu fico com 81 e já invoco ela no terceiro dia, muito bom, muito bom, e vamos ver como é que estão aqui a situação das bestas feras, porque as bestas feras estão, eu tô ganhando muita bandeirinha, né, mas as bestas em si eu não tô ganhando, né, mas quanta bandeirinha, foi a primeira dourada que eu ganhei naquela hora, sacanagem, mas tá bom, tá bom, tô gostando, tô gostando, vocês estão vendo, eu gastei 2,5, sendo que na roleta eu gastaria 3K e não teria me dado tão bem assim, aqui eu tô me dando ao luxo de gastar acima do mínimo que eles pedem, que é 2K, e tô ganhando muito mais peça aí, pra conseguir evoluir melhor essa lendária, então, tá muito bom isso aqui, cara, tô realmente gostando pra caramba desse evento, e a VIP 0 daqui a pouquinho já vai ter uma nova lendária aí na sua composição, né, tá isso, eu vejo vocês daqui a pouquinho, vou fazer um corte aqui e a gente volta com o terceiro dia, tá isso, galera, até daqui a pouco. É isso aí, galera, estamos de volta aqui para o terceiro dia do evento, e bem, hoje vou fazer em ordem contrária, porque, né, o terceiro dia, a gente, ele requer, vamos pegar essa aqui, vamos pegar essa premiaçãozinha aqui também, mais isso, e assim, o terceiro dia requer gasto em diamante em loja, e aí eu comprei energia, botei um monte de barredura, e não veio as lojinhas extras aqui embaixo, até agora não veio as lojinhas extras para eu gastar diamante, o pouquinho que eu gastei foi nessa bandeira roxa que apareceu aqui, vou até fazer um teste aqui, vou gastar 20 diamantes aqui e ver se conta lá, vamos ver se contou aqui, não, não conta, mas pelo menos a bandeirinha roxa aqui vai contar, então, bora lá, a gente faz isso, beleza. Não foi tão lucrativo, gastei 100, ainda preciso depois fazer barreduras para conseguir gastar mais, mais 100 pelo menos, eu quero gastar 1000 nas lojinhas, mas compra de recurso eu não tenho como fazer além disso, só fiz uma, porque só dá para fazer uma, e derrota de cidades, eu vou fazer derrota de cidades daqui a pouco, porque eu declarei guerra a um monte de gente agora a pouco, e quando eu completar meia hora eu começo a procurar os ataques, então assim, a minha expectativa é fazer 16, 5 do primeiro, fiz 1, o segundo e 10 no último, então que serão 16, então eu tenho que fazer 14 para completar o meu objetivo, que é sempre chegar aos 30, então a gente vai fazer aqui, acho que 14, então dessa vez em ordem contrária para a gente, e vamos lá, desejo, 4, 13 aqui, vamos lá, ótimo, ganhei uns pecinhas, a Ingrid está ganhando, vamos tirar 5 pecinhas aqui, 3, e 3, beleza, beleza, tá bom, e aí os outros 15 pontos eu ganho depois, e consigo pegar mais 15 peças, e aí a gente vai para 78, e aí beleza, a gente vai pegar com 58 peças da front yield, ou seja, amanhã no quarto dia a gente já consegue invocá-la e no quinto dia a gente termina os gastos, mas tá bacana, gostei, só não gostei de não ter aparecido a loja ainda para mim, mas está tudo certo, vamos olhar aqui, como é que está o rank, acho que a galera está disparada, ela está disparada, não tem nem como tentar brincar para tentar chegar no rank, infelizmente, então vai ficar por isso mesmo, tá é isso, vou fazer mais um corte aqui, e volto com vocês no quarto, vamos ficar daqui a pouquinho galera, opa gente, estou de volta aqui, ainda com o terceiro dia, olha que interessante, eu fiz aqui os meus ataquezinhos, né, para completar as missões, vou até pegar a última meia aqui, aí pego a última meia, beleza, vou aqui em desejo, olha, completar isso aqui, que ótimo, um bônus a mais, e vou gastar aqui né, para variar, estou gastando só aqui, ótimo, ótimo, e aí, ganhei aqui, ganhei aqui as 10 pecinhas da Bram Hill, galera, para a gente fechar aqui né, bacana, fechamos os 30 do terceiro dia, só que, enquanto eu estava fazendo as entre, as entre safras ali né, do 25 ao 29, eu acabei ganhando, 3 peças extras da Bram Hill, e com isso, olha só agora, eu já posso não perceber de invocá-la, que legal, só que assim, o que eu quero mostrar, porque que eu vou invocá-la agora, eu estou gravando isso agora, eu não ia gravar essa parte, mas, eu estou gravando isso agora, pelo simples motivo, eu estou com 90 pontos, e só posso chegar a 150, sendo que, quem ganha a Bram Hill de completo, são os 3 primeiros, então, eu não vou ganhá-la completa, então, eu não tenho por que ficar enrolando, eu já vou invocá-la agora, então, nesse terceiro dia, porque, né, não faz sentido nenhum, eu estou com 90, não estou nem no top, acho que eu não vou terminar nem no top 10, então, não faz nem sentido eu ficar enrolando, eu vou chegar a 150 pontos, só no último dia, porque eu vou fazer mais, 30 pontos amanhã, e 30 no último dia, então, já vamos invocar a Bram Hill de aqui, que está bacana, invocamos, e é o segundo lendário pago, que a gente consegue invocar aqui na conta, sei lá, eu vi umas especulações aí, eu espero, sei lá, cara, não sei se eu espero que seja verdade, ou se eu espero que não seja, de que ela pode ser um herói que vá para a loja, eu ouvi boatos, mas prefiro não falar sobre isso, mas, assim, eu realmente acho que faria até sentido colocar uma porção mais dessa em loja, em loja eu digo para buscar em lojas gratuitas, mas, sei lá, por um lado eu acharia legal, e aí eu conseguiria evoluir as estrelas dela, e todo mundo teria, por outro, sei lá, que ela fique que nem o Robin e a Snowy Noel, né, que ficaram como especiais, bem, já estamos botando ela para o azul aqui, vamos embora, ela para o azul mais um, ela para o azul mais dois, eu acredito que vocês já devem ter visto o vídeo do Nox, falando sobre as primeiras impressões delas, e, então, fica aí, eu vou deixar no final aí do vídeo, se vocês não viram, vou deixar para vocês aí o vídeo do Nox, é, por isso, de experiência, eu não tenho experiência para evoluir, legal, bacana isso, bem, vamos botar os equipamentos, ela poderia pegar o roxinho mais um, mas, como eu não tenho experiência, não vai dar para botar lá no roxo mais um, mas, tudo bem, enquanto isso, a gente vai upando as skills, e eu quero upar o mais rápido possível as skills dela, aproveitar que está tendo essa promoção, né, de o valor das skills estarem mais baixos, ela tem talento para evoluir, vamos lá, vamos para os talentos dela, então, vamos dar o valor dos talentos, pelo menos abrir os talentos, né, ah, eu não tenho vampirismo ali, o vampirismo laranja, eu não tenho, então, vai dar para abrir todos até lá, mas, beleza, pelo menos, abre até aqui, até o seio de sangue, e vamos evoluir isso aqui, então, porque eu pretendo usá-la, né, então, e, como ela, é, pelo que eu percebi, ela dá bastante crítico, então, se ela dá bastante crítico, ela vai com um pouco com Lúcia, o problema é que colocar ela no lugar da mira é um negócio meio denso, né, mas, bora lá, bora lá, bora lá, eu já vou ter que pensar em botar a Ingrid no lugar de alguém também, eu acho que eu vou botar a Ingrid no lugar do gridlock, então, vamos reformulando, reformulando as estruturas do time, mas, eu gostei de saber que ela tem o plasmo instável, porque ela bate bem em área e tudo mais, então, e ela bate com uma velocidade até que razoável, então, ficar usando o efeito plasmo instável é muito bom, bem, mas, eu vou parar de enrolar isso aqui, qualquer coisa, eu trago um vídeo especial para a build aí para vocês, certo, galera, agora, eu só trouxe aí a invocação e vou fazer um corte aqui, volto com o quarto e o quinto dia para vocês e depois eu trago melhores análises em cima dela, então é isso, valeu aí, abraço a todos e até daqui a pouquinho. É, galera, voltei aqui, quarto dia e, bem, quarto dia é o dia que o Rip Zero chora, né, é o dia que se ele quer pegar aqui, ele vai ter que gastar, porque não tem direito a reiniciar a fase Elite, compra de RR só pode ser feita uma e compra de Cristal só pode ser feita uma vez, ou seja, só consegui uma meia e eu vou ter que gastar 29 compras disso aqui, então, bora lá, pelo menos que eu tenha sorte aqui dentro das 29 que venha uma pecinha extra aí da Brown Hill, que seria legal, não veio nem da, nem da, nem da Ingrid veio, agora veio da Ingrid, foi só reclamar, viu, aí a gente bota a Massimo e tira 1, e vai, veio do c***, e não foi bom não, mas tá ok, vamos lá, pelo menos vai dar para evoluir aí, isso aqui já deu 16, vai dar para evoluir 2 fragmentos de estrelas da Brown Hill aqui, nós vamos ficar com 3.2 de estrela aqui, ótimo, vamos lá, e a Brown Hill eu já vou evoluir mais um pouquinho a coloração dela também, daqui a pouco, daqui a pouco, daqui a pouco muito entre as coisas eu consigo botar a Brown Hill com... Ih, não deu não, ah, é 28, eu estava contando como se fosse 26, é 28 por 1, mas amanhã já dá para evoluir, amanhã pega mais 26, aí compensa 1 aqui, e sobra 25, 14, sobra 11, vai ficar, é, não sobra 11, é, por muito pouquinho não vai dar para botar ela, a gente só vai evoluir 2, amanhã vai ficar com 3.3, ou seja, vai ficar na metade da terceira estrela, era o plano inicial, né, bem, agora eu tenho que pegar isso aqui, ainda faltam 30 peças disso, só que o que eu estou achando interessante, óbvio que eu não vou fazer isso aqui, mas com os pontos de experiência, eu fiz, porque as poções, como essa é a semana de evolução dela, as poções estão muito mais baratas, e eu estou evoluindo tudo rápido aqui nela justamente porque, tem que aproveitar que está com desconto, se aparecer esse negócio na minha loja, eu vou em alguma loja minha, eu vou até olhar aqui, se aparecer em alguma loja, se aparecer em alguma loja, eu vou comprar na hora, vamos ver, se eu tenho sorte de vir aqui, opa, isso aqui é a ponte, eu não vou pegar isso agora, infelizmente não, vou pegar uma loja, vou pegar uma loja, espelho é sempre bom para mim né, então vou pegar um dedinho, mais uma, não dá, um, uma, um, cadê o mojo daí, velho? Pisa, ah, deu o besouro, pô, vem aquela, não veio, não veio, não veio, não veio, paciência, bem, então, vou fazer mais um corte aqui e a gente volta no quinto dia, mas vocês já viram aí como é que a Brunfield está, daqui a pouquinho ela já está ali no laranja e aí a gente já começa a conversar de outro jeito com ela, então é isso, então vou fazer um corte aqui e já volto para o quinto dia. E aí heróis, voltei no quinto dia aqui, olha, eu já fiz as missões que dava para eu fazer né, com zero, era o máximo que eu podia fazer, aquelas duas de desejo de diamante ali foram com os negócios das flores, que eu tinha falado para vocês, consegui 10 meias, ou seja, vou gastar mais 2k para chegar às 30, então bora lá, vamos gastar aí as 10 meias, bom, beleza, ótimo, bandeirinha laranja, duas bandeirinhas roxas e ainda duas bandeirinhas laranjas que ótimo, beleza, vamos pegar os presentinhos de natal, peça da vala, sempre bom né, peça da roxa não é ruim, a roxa não é legal, opa, peça laranja, ótimo, beleza, ótimo, agora vamos lá, mais um taque, opa, peça da Ingrid também, que maravilha hein, 4 bandeiras roxas e 2 laranjas, pô, maravilha, e vamos lá, mais duas bandeirinhas roxas, ótimo, 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 o evento foi uma maravilha aqui para VIP zero hein, maravilhoso mesmo, e assim a gente fica com uma Bram Hill de 3 estrelas e meia né, infelizmente hoje não tenho peças extras da Bram Hill né, mas tá bom, a gente vai ficar com uma Bram Hill de 3 estrelas e meia, 4 Bram Hill, eu não vou gastar aquele restante de diamantes ali, vocês sabem o porquê né, eu realmente quero botar o Lucifer o mais rápido possível com 5 estrelas, então já vou começar a juntar, se não, até gastaria ali, mas a gente vai terminando o nosso mini ostento aí com isso, se tivesse ganho 3 pecinhas extras da Bram Hill que ela tinha ficado com 3 e 4 fragmentos já completos né, infelizmente não, fica só com 3 aqui e, bem, tô correndo atrás dessa peça aqui né, vamos lá, eu acho que dá para fazer isso até o final de hoje, então é isso galera, encerro aqui o meu mini ostento da Bram Hill e, é, já falei aí para vocês né, eu pretendo utilizar, o time que eu pretendo utilizar né, é uma, Ingrid com, com Lufia e Valar, vamos ver como que vai dar né, mas eu tenho que rolar as peças ainda, mas vamos, vamos com calma, vamos com calma que a gente consegue as coisas, é isso galera, espero que vocês tenham gostado desse mini ostento aí, valeu aí, abraço a tubis, eu fui! Tchau!